Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu quero hoje mandar um salve para você que falou, que pensou que eu sou parente da D.C. Gonçalves. Olha, amei! Porque eu não sou parente da D.C. Gonçalves não, mas é uma pessoa assim que eu sempre amei. Mas acho que eu tenho um jeito, porque eu só simplesmente me podo um pouco para não falar as coisas que às vezes eu tenho vontade, para não decepcionar muitas pessoas, que tem muitas pessoas que é tão certinho, que de repente se eu falar vai escandalizar, mas eu fico me segurando. Mas tá bom, uma coisa que eu queria dizer para vocês, a pior coisa que tem é a gente ter cara de pobre, de bobo, de feio. Gente, isso é horrível, porque geralmente as pessoas que têm mais valor, as pessoas que são mais ouvidas, são aquelas pessoas que são mais bonitas, que têm o cabelinho no lugar, o meu, vou te dizer a verdade, para ficar no lugar só Jesus, para ter misericórdia. Mas, então eu quero dizer para vocês o seguinte, de pobre e de boba, eu só tenho a cara e o jeito de andar, porque o resto, Jesus está comigo. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês aqui, é o seguinte, Certa vez eu me preparava para ir para os Estados Unidos, mas é um momento muito difícil de uma história muito passada, muito triste, de forma que eu disse para uma pessoa, para um amigo, para uma família, que eu ia no consulado pegar meu visto, porque eu não sabia nem como é que eram esses negócios. E aí pronto, o cara virou para mim, olhou para mim, com esse jeito de pobre, com esse jeito de pobre miserável, e eu falo assim, quem é você? Fulano de tal, que é fulano, que é montado no dinheiro, que é assim, que é assado, que só vive, que é tipo assim, é pessoa rica, né? Foi lá e não conseguiu, quem é você? Eu falei assim, mas eu vou conseguir, porque o Senhor já falou comigo que eu vou conseguir, e o Senhor já tinha mostrado para mim como é que eu ia conseguir. E de repente o Senhor me mostrava, através da vida de alguém, que disse o seguinte, você vai chegar lá, você vai entrar numa fila, eu entrei naquela fila, mas vem um anjo de Deus e vai te tirar daquela fila e vai te passar para outra pessoa e essa pessoa vai te dar o visto. Olha, e passou o tempo. Aí a gente, como a gente trabalha sozinha, sempre sozinha, não tem ninguém para poder andar com a gente, aí eu fui, olha, foi muita luta, muita dificuldade para eu chegar lá, muito meio que analfabeta, não conhecendo nada de Rio de Janeiro, de consulado, os procedimentos, conhecendo nada, de repente, você só vai nos empurrões e muito choro. E quando eu cheguei no consulado e de repente está lá a fila e alguém sempre fala assim, é aqui, senhora, é aqui, senhora, né? E de repente eu cheguei ali naquela fila e ali eu só chorava. Mas eu não podia passar com aquela cara de choro, né? Mas eu falei, senhor, tira esse choro de mim, me ajuda, me dá força. E de repente eu estava naquela fila, depois de tantos meses que o senhor tinha falado comigo e de repente eu estava para ser atendida por um consul. E ali ele foi atender alguém e de repente surgiu a vaga. Aí uma senhora, uma consulesa, disse o seguinte, o próximo, eu cheguei. Aí quando eu cheguei na hora dela, eu falei assim, que ela foi perguntando as coisas e eu fui respondendo, assim, meio embaraçada, meio sem jeito. Fui embaraçada, eu falei assim, mas eu tenho os documentos, eu falei, não precisa, senhora, boa viagem. Aí eu falei assim, eu não sabia o que estava acontecendo, aí alguém falou assim, senhora, a senhora já ganhou o visto. Eu saí assim, fui chorar do outro lado, está entendendo? Mas acontece, o que eu quero dizer para vocês, é que eu segui, ganhei o visto há 10 anos e depois disso já fui lá, reformei de novo mais 10 anos e o tempo foi passando e fui para os Estados Unidos duas vezes, sem saber nada e chegava naqueles aeroportos, você sabe, sem saber inglês e você já viu, né? Eu falava tão bem inglês que eu falava 33, eles entendiam que era 83 e pronto, mas acabei e cheguei lá. Mas é bom, pessoal, eu vim contar para vocês que não é isso o que eu queria falar, mas eu tenho que falar para vocês, a gente que é pobre, a gente que tem cara de pobre, as pessoas, quando você entra em algum lugar, tem gente já te olhando, porque pensa o seguinte, que você vai roubar e já aconteceu isso comigo, eu chego num lugar muito chique, com esse jeitinho de pobre, então chega lá no local de comprar, lá o pessoal tudo afasta e fica lá, tem câmera para todo lado, só você que não sabe que tem câmera, que está sendo filmada. Aí eu olhei uma coisa, peguei outra tal e não sei o quê, e aí de repente eu cheguei e falei com a moça, não me deram nem atenção, eu falei assim, você pode me dizer, já sei o que você quer, é o preço daquele negócio, aí você disse assim, olha, pessoal, não deu nem atenção, porque eles pensam que a gente vai entrar para roubar, mas não tem problema não. Mas é o seguinte, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que a gente quando tem esse estilo igual o meu, para você chegar em algum lugar, você tem que ir pela misericórdia de Deus, mas você chega lá e na hora que você abre a boca, ele diz assim, é a professora fulano de tal, pode entrar, é a professora fulano de tal, eu fui trabalhar num curso técnico, está entendendo? Chegou lá, alguém, os alunos com aquelas caras dos importantes, quando chegaram e me olharam, falaram o seguinte, você é formada? E daí vai, e pronto, eu fui tentar me explicar os meus graus de estudo, e tal, não sei o que, e daí a pouco entra a diretora, entra a diretora da escola, e falou o seguinte, boa noite, pessoal, vocês estão aqui com a professora fulano de tal, olha, pode, pode falar, pode questionar, pode perguntar, porque ela é internacional, isso aí sabe muito, isso sabe tudo, pessoal, e era assim, e daí a pouco, alguém disse assim, antes da diretora chegar, assim, ah, deve ser formada, deve ter ido naqueles aulão ali, que, que faz ali umas duas horas de aula lá, e daí a pouco pega o diploma e está aqui, ensinando os bobos, que é nós, e quando a diretora chegou lá, abafou todo mundo, quando chegam do lado de fora, me vê lá num carrão, professora, mas você tem carro, meu carro zero, né, professora, mas você tem carro, e eu falei assim, meu filho, mas você sabe dirigir, você sabe dirigir, eu falei assim, olha, eu tenho carteira desde 1985, é muitos anos de rodados, né, mas assim, gente, a gente, é desse jeito, né, a gente, só Jesus vai levantar a vida da gente, mas independentemente disso, todos os lugares que eu chego, aqui fora todo mundo me vê com essa cara de pobre miserável, né, mas na hora que eu chego nos determinados locais que eu tenho que ir, entra fulana de tal, na faculdade, pessoal, eu fazia festa, uma professora de inglês que dava aula de inglês, pessoal, ela sabe aquele professor que ensina para ele, que só sabe ensinar para ele, então, eu aprendi, eu gostava muito, sempre gostei muito de inglês, então, quando ela explicava a parte de fonética, ninguém entendia nada, e a nota era zerada, e eu peguei e falei assim, professora, você dá licença, eu vou dar essa aula para você, ela falou, pode ir, eu cheguei na frente, pessoal, a minha aula foi assim, de risada, gargalhada, o pessoal riu demais da conta, e agora pergunta no final da aula, no final da aula, só teve maravilhas, pessoal, depois a professora soltou a prova dela, para poder ver se recuperava, porque as alunas, foi nota 10, 10, 10, 10, 10, porque todo mundo entendeu a minha língua, porque a minha língua é o seguinte, ela é destravada, então, eu falo às vezes muita besteira, de forma que eles estão gargalhados, e entende a coisa, pessoal, eu não vim falar nada disso aqui com vocês, eu vim falar outra coisa, mas eu resolvi, de repente, falar esse monte de besteira, não me, queira se me colocar a melhor, mas acontece o seguinte pessoal, eu quero finalizar esse vídeo, dizendo o seguinte, eu fui assistir a um senhor canceroso, que de repente, ninguém, cuidava dele, e eu levava muita palavra de força e de fé para esse senhor, e ele assistia ele o tempo todo que foi necessário, eu dava a minha vida para estar lá do lado dele, e de repente, esse senhor, mesmo ele falecendo, eu dei muita palavra de fé e força para ele, até ele chegar no batismo, ele foi batizado, a igreja levou ele para batizar, batizou, e quando ele batizou, ele disse, senhor, pode me recolher agora, porque eu sei que eu vou morar com o senhor, e de repente, pessoal, aquele senhor morre, e de repente, era velório, e eu cheguei no velório, quando eu cheguei naquele velório, a atenção não foi para o defunto, não, não foi para o cadáver, a atenção foi para mim, os familiares, é uma família muito grande, não teve um que não levantou, para ir lá me abraçar, o povo foi lá me abraçar, eu fui o centro das atenções, Jesus misericórdia, esse pessoal, em vez de dar atenção, vamos lá, está dando atenção para mim, vieram me abraçar, por quê? Porque eu dei muita atenção para aquela família, está entendendo? E até hoje, eu estou junta com a família, a senhorinha está lá, e ela encontra comigo, ela dá gargalhada, porque eu faço ela feliz, eu faço ela dar gargalhada, eu falo as coisas que de repente, nem deveria falar, mas acontece que ela gosta do meu jeito, todos os dias, eu estou sentada na igreja, ela chega, ela tem, olha, eu sei que está errado, mas não é culpa minha, eu chego lá, ela chega na igreja, pessoal, ela chega na igreja, ao invés de ela chegar e sentar quietinha, ela tem que ir lá na igreja, me abraçar primeiro, eu fico até preocupada do pastor me chamar a atenção, você está entendendo? Mas ela vai lá, me abraça e senta junto comigo, eu vou postar outro vídeo, porque com certeza, não era isso que eu ia falar, mas falei, beijo para vocês, fique com Deus, fiquem na paz, até.